O central. O mais difícil, precisamos do mais difícil. 81... 76. Isto é o Grimaldo? Não. O Grimaldo tem 82, não é? O central. É o Veríssimo. O Veríssimo não tem 81? Não. 83 defesa. Ou é o Nico ou o Vertogen? Pois é. É rápido, Vertogen. É Vertogen? O Vertogen com 76. O Vertogen. 76? Qual mais que tu? Olha o que mais. 81. Agora que é o Grimaldo, se calhar. Avançado. Não, o Grimaldo tem 82 aqui. É avançado. 81? Não, não é avançado. É o... Avançado não pode ser. Tem drible de 59. Fez 80. E drible de 59. E velocidade, assim? E drible de 59. Espera aí, tu fez 80. Então é capaz de ser um... O Grimaldo. Não, o Grimaldo tem 82. O Grimaldo é 82. É... Lucas Veríssimo, por aí. Deve ser, mano. Tão rápido? Espera aí, deixa lá pensar. Tem que ser o Lucas. O Digi, o Digi é a defesa aqui. Não sei, não sei. Mas o Digi tem mais velocidade. Vejam pelo drible. É o drible sim. E o chute... É central, é central. É o Veríssimo. É o Lucas Veríssimo. Lucas... Tá, tá, tá. Essa não faz. Boa! Só vale centrais? Um avançado. Agora é avançado. O Everton. O Everton. O Everton. Dribble. Pode ser o Everton. Não, eu acho que é o Everton. Eu acho que é o Everton. É o Everton. É o Everton. É o Everton. Não sei, tem 80. Mas eu acho que é o Everton. É, mas chute. É o Everton. Dribble, tem drible. É o Everton. Passa. Nós jogámos agora com o Everton. Nós jogámos agora com o Everton. É o Everton. É por mim é Everton. É? É o que eu acho. É Everton. É muito fácil. Isso tá muito fácil. O mais difícil. Precisamos do mais difícil. É o Nico. É o Nico. É o único mais lindo que eu, mano. Tem 63. 73. Me meteram numa corrida de gatas. É o Nico, não é? Não, mas é o Nico. É o Nico. É o Nico, hein. É o Nico. Nico Otamendi. É o Grimalto. É o Grimalto. Isso é o Grimalto. 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 Não, o Grimalto tem 87 no jogo. É, é? E remata um gajo que mete a bola nas nuvens e desce. 65. Mas é o Grimalto. E o físico 71. Tem mais que eu. Tem mais que eu. Eu tenho 50 para ir. Não, é 50. É, é, 50. Não, eu dei um 33. Grimaldo, né? Não tem 50 de físico? Só. Grimaldo, né? É, é. É, carinho. É muito fácil.